A noite era uma criança, você cantava a voz O seu corpo, sua dança, o palco escuro era o ex Vem até o mar pedir um drink, o meu bebê do gole só Você vestia em seu cabelo, quem queria que na sua idade fazia dó De alguém, a luz do dia, onde se faz um anjo que diz que é cor do céu E eu, por fora da barra do mundo, vou botar as ruínas do papel Você me deu o peito de um, a animarou no seu lugar A coração é o meu, e o chão tem que ensinar O salvo da rua e não voltei, e nem sei melhor eu já A coração é o seu uso, perguntei, se todo amor é pra cima O amor, às vezes, é meu sonho 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 Já dei, a mim, os índices, é meu sonho O amor, às vezes, é meu sonho E eu, por fora da barra do mundo, pra mim, por cima O amor, às vezes, é meu sonho 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 Assim que eu voava junto Com o pé de Deus longe do céu A vida de Deus 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 Obrigado.